No tag de volta, Igorizada! Só um vídeo rápido aqui pra vocês, pra falar sobre a bomba que começou a repercutir que é de Thiago Galhardo, ex-internacional, que poderia ser o novo reforço para o ataque tricolor, para a reserva de Suárez, sabendo agora que o Diego Souza irá se aposentar. Eu vou falar sobre isso, o que tem de verdade, o que tem de mentira, como é que está essa situação. Porém, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês aí da futebol interativo. O que é futebol interativo, no tag? Então, Igorizada, você já pensou em trabalhar com futebol, com jornalismo esportivo? Então, a futebol interativo é pra ti, é isso mesmo. Lá tem diversos cursos que vocês podem entrar em contato pelo primeiro link do comentário fixado aqui. Então, vai lá na futebol interativo, que com este link que está aqui, ó, no comentário fixado, tu ainda vai ter desconto. Como assim, no tag? Desconto de quanto? Cara, clica no link, fala com o pessoal do futebol interativo, fala que veio aí pelo no tag, indicado pelo no tag, que tu vai ter aí até mil reais de desconto. Isso mesmo, os cursos lá são topíssimos. Se vocês querem trabalhar com futebol, a futebol interativo é o lugar certo, tá, gurizada? Eu tô até aqui com a página aberta, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês também as artes, né? Lá, mano, tem aulas online, tá? Aulas online. E após a teoria que vocês vão ter diretamente lá no curso, vocês vão escolher um dos clubes que está ali nessa arte pra vocês terem uma experiência prática. Isso mesmo, gurizada. Então, é uma oportunidade única. E outra coisa, vocês também vão conhecer aí todos os professores que vão ministrar essas 12 aulas online. Então, tem só craque, só fera diretamente lá no futebol interativo. Primeiro link aqui no comentário fixado. E, gurizada, agora falando sobre o Galhardo, né? Ontem começou a repercutir uma notícia, uma informação de que Galhardo, Galhardo, poderia ser aí um reforço do Grêmio. Mas, eu fui atrás. Eu não sei quem foi que surgiu com essa informação, mas eu comecei a ver algumas páginas replicando. Então, eu fui questionar minhas fontes. E o que eu tenho sobre Galhardo é... Da onde que surgiu isso? A mesma pergunta que eu pergunto, que eu estou fazendo pra vocês, foi o que essa fonte me disse. Não tem nada de Galhardo no Grêmio, tá, gurizada? A informação é essa. Não se tem interesse do Grêmio para contratar o Galhardo. Então, por enquanto, como eu falei, futebol é dinâmico. Amanhã, quando vê o Grêmio, quer saber? O Galhardo até que vale a pena. Então, não se sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas, hoje é nada, 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 nada de Galhardo no time do Grêmio. Não tem essa informação. E o Grêmio busca no mercado, sim, um centroavante. Pô, daqui a pouco o Galhardo acaba vindo. Aí, cara, aí eu vou falar com a minha fonte. Ó, e aí, irmão? Falou que o Grêmio não quer, mas, de fato, o Grêmio não quer. Hoje, o Grêmio... O que se tem lá dentro do Grêmio é... Não, é loucura isso. O Galhardo não vai vir pro Grêmio. Não tem nem... Cara, nem cogitaram esse nome. Então, vamos aguardar, porque logo menos aí teremos alguns nomes. Ou um nome, né? De algum centroavante. Porque o Grêmio precisa o quanto antes de um centroavante reserva. E acreditamos que até o dia 3 de abril, agora, já venha esse nome. Que é quando fecha aí a primeira janela de transferências deste ano. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Lembrando, eu tô fazendo os vídeos aqui super improvisados, tá, gurizada? Porque eu tô viajando, retorno aí no domingo. Então, segunda-feira aí os vídeos voltam normais. Vai ter mais frequência. Vou tentar postar pelo menos dois, tá? No mínimo dois por dia. E aí, diretamente lá no estúdio. Tamo junto! Valeu, um abraço! Fui!